Olá, olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vim compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz nesse site aqui, ó, na Rivest Lamps. Eu vou deixar aí o link de cada produtinho desse que eu adquiri aqui no box de informação. E é a segunda vez que eu faço comprinhas nesse site e os acessórios são assim maravilhosos, né? Então, eu adquiri três brincos e uma ponchete. Não sou muito fã de ponchete, mas essa daqui eu achei muito estilosa, né? Esse brinquinho aqui, ó, cada brinquinho desse me custou três euros e quarenta e oito. Então, esse é o primeiro. Bem bonito. Sou apaixonada, né, por bijuteria também. Olha só que coisinha mais bonitinha, gente. Bem trabalhado mesmo, bem bonito e não não é material, assim, barato, sabe? Ai, amei, amei. O próximo, que eu vou abrir agora com vocês, vamos ver... Olha que lindo. Gente, agora essas bolas é um pouco exagerada, mas enfim. Olha, eu jurava que essa perla aqui seria mais pequenininha, né? Mas é bonito com um vestido para o verão. Olha que coisa mais linda. Lindo, 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 lindo. Com essas bolas, os ovos de tiririca. Olha, que lembra. Gente do céu, que lindo. Eu gostei. Porém, essas bolas aqui deveriam ser pequenininhas, mas eu posso diminuir, né? Eu vou trocar essas bolas com certeza. É muito grande, gente. Olha, você se lembra do... Daquele brinquedinho. Enfim, eu amei, amei, amei também esse. Por que não, né? Usa assim com um vestido comprido, longo. Olha que lindo esse detalhe aqui, ó. Amei. Esse daqui também foi 3,48 euros. 4,48 euros. E o próximo é esse daqui também, muito bonito. Vamos ver. 4 dias, gente. Chegou rapidinho. Amei. O próximo é esse daqui. Que lindo. Nossa, esse daqui com um blazer. Ai, gente, que lindo, que lindo. Olha. A qualidade deles, assim, nossa, é muito perfeito esses brinquedos. Olha que coisa mais preciosa. E a câmera tá torta, né? Olha. Que lindo. Amei. Esse também me custou 3,48 euros. Se eu não me engano, essa loja aqui tinha... Em Amsterdã. Se eu não me engano... Já fui muitos anos atrás. Eu já fui nessa loja aqui em Amsterdã. É lindo, gente. Tem cada... Acessórios. Quem é apaixonada por acessórios, fica de olho nesse site aqui. As meninas que forem aqui da Europa. E a ponchete é essa daqui, ó. Vou abrir aqui com vocês. Como eu falei, não sou muito fã de ponchete. Mas essa daqui eu achei tão estilosa, né? Ela é um pouco grande pra mim, sim, né? Eu preferia... Se fosse menor, pouca coisa. Mas, enfim... É mais fácil quando eu saio com tiago, assim, e tal. Né? Uma coisa mais estilosa e mais prática. Enfim. Ah, isso não quer sal e... Tô tentando, tô tentando. Deixa eu tirar esse... Sai. Tirei. Ai, gente, que linda. Que linda, que linda. Olha, como eu falei, ela é estilosa. Amei. Essa ponchete custou... Aqui é 26 libras, né? Mas me custou 30. 30 euros e 45. 30 euritos. Isso mesmo. 30 euritos e 45. Ai, linda. Amei. Olha, eu adquiri pra usar assim mesmo. Né? Amei. Com esse monte de cordão aqui, hein? Né? Olha o detalhe. Amei, gente. Olha, eu gosto assim. Uma ponchete... Tamanho legal, porém... Estilosa. Só não vou usar de lado, sei lá. Não acho bonito, não. Ou assim também fica legal. Ai, amei. A Mr. Dunk me aguarde, hein? Que eu irei passear com ela por lá. Olha que linda. Amei, gente. O... O... Corinho falso, né? Bem... Molinho. Enfim, amei, amei, amei. Então... Vim aqui com muito carinho compartilhar com vocês. As minhas comprinhas, né? E aos poucos... Irei retornando ao canal. Que eu estava com muita saudade de vocês. E também quero... É... Ter um tempinho, né? Pra responder e conversar com vocês. Porque... Realmente, gente. Eu... Tenho uma vida muito corrida mesmo, né? Agradeço muito a compreensão de cada um de vocês. E o carinho. Tá bom? Muito obrigada mesmo. E... É isso. Ai, gente. Eu amei. Olha, gente. Eu não sou fã de ponchete e amei uma. Finalmente. Olha. Eu gostei demais da conta, menina. Olha só. Eita danada que ela vai ficar. É bonita. Olha. Maria... Parece Maria Bonita. Ah, bonita, né? Amei. Então, é isso. Um beijo. Um cheiro no coração de todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.